E o Ministério da Saúde lançou a campanha Dezembro Vermelho para incentivar a realização de testes que podem detectar o HIV. Desde 2012, o Brasil tem registrado queda no número de casos de infecção por AIDS. Cerca de 920 mil pessoas vivem com AIDS no Brasil. 77% fazem tratamento com antirretroviral. E por isso, a maioria, 94%, já não transmite mais a doença por via sexual. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento. Por isso, a campanha deste ano traz como tema Previna-se, faça o teste. Hoje a gente demora 15 minutos para a gente ter um resultado. E a sobrevida de um paciente de AIDS é igual a de uma pessoa normal, desde que a gente tome remédio. No ano passado, foram 41.919 novos casos. Em 2018, 45 mil. Nos últimos cinco anos, a taxa de mortalidade por AIDS também apresentou redução de 17%. Houve ainda queda de 22% na taxa de detecção de HIV em menores de cinco anos. Mas o desafio é reduzir o registro de casos entre jovens de 20 a 29 anos. É uma população que já está aí com a vida sexual ativa, mas que não vivenciou, como as gerações anteriores, as mortes, a tragédia que se deu naquela época em que nós ainda não tínhamos um tratamento comprovado para HIV AIDS. Então, eu vou te ver com a vida sexual.